Ai, que reflexão! Existencialista! Muito existencialista esse filme. Eu tô, assim, numa fase mais existencialista da minha vida, sabe? Eu fico ouvindo isso e lembrando do que Sartre falou há quase 100 anos e percebo que muitos pensamentos são mais duradouros que as próprias construções. Ele falava assim, A maioria das pessoas que utilizam esse termo existencialismo cairia bastante embaraçada se tivesse de justificá-lo. Na verdade, esta palavra assume atualmente uma amplitude tal e uma tal extensão que já não significa rigorosamente nada. É tipo uma palavra pichada no muro que ninguém entende, nem mesmo a pessoa que pichou porque ela é um pichador. Peraí, mas antes da gente focar no desgaste do conceito aqui, importa que a gente entenda o que existencialismo significa. Então, derruba aí as moralhas dos preconceitos em relação ao termo e vamos voltar nos fundamentos dessa casa. O que costuma simplificar a explicação, a construção do conceito de existencialismo é a frase de Jean-Paul Sartre que diz o seguinte, que toda filosofia existencialista é aquela onde a existência precede a essência. Eu já expliquei melhor essa frase e o contexto em que ela foi dita nesses dois vídeos que vão aparecer aqui em cima. Mas o que dá pra dizer de fato é que o filósofo defende a ideia de que a essência de alguém, se ela existia assim de fato, só vai se efetivar depois que esse alguém existir. Ou seja, não adianta nada planejar uma linda mansão nos Andes se você não tem terreno lá, não tem os materiais e também as condições básicas pra construir essa casa, essa mansão. E se você vai também poder construir lá. Ou seja, a gente só vai saber se essa mansão vai existir quando ela existir, depois que ela for ou não construída. Sartre enxergava a existência humana como uma construção autônoma, onde cada indivíduo é responsável por criar seu próprio sentido de existência. É como se fôssemos nós mesmos que fabricássemos os tijolos, ergêssemos as paredes e que fôssemos também responsáveis por manter essa casa em pé. Ou responsável também por ela ter caído. Acontece que, apesar da gente relacionar, eu mesmo fiz isso aqui no começo do vídeo, né, o existencialismo, a Sartre, a questão é que essa corrente de pensamento nasceu bem antes dele, tendo levantado seus primeiros tijolos lá no século XIX. A partir do ano de 1840, um filósofo de Anamarquês chamado Soren Kierkegaard, que a gente já apresentou também aqui em outro vídeo, sim, vai ter mais um card aqui em cima, é ele que publicou os livros de filosofia que inauguraram o pensamento existencialista. Em contraposição ao sistema de Hegel, Kierkegaard começou ali a levantar uma defesa de que a existência humana não se reduz a qualquer tipo de coisificação ou idealização. Calma, deixa eu voltar aqui para a metáfora da construção civil, só para fins didáticos, viu, Kierkegaard? Eu sei que nós não somos coisas. O filósofo de Anamarquês via o ser humano como um edifício sendo construído, onde Deus é o arquiteto. Cada indivíduo tem a escolha de seguir ou não esse projeto do arquiteto Deus, mas a construção é sempre conduzida por uma força superior. A questão é que a sua liberdade é que vai dizer se você quer ou não seguir aquilo que foi pensado para você. Por isso que aqui o fato da liberdade conta muito. Essa construção vai ser menos ou mais perfeita se for guiada livremente pelas estruturas que podem garantir que essa casa, essa estrutura fique de pé. Assim como a construção de uma casa, ela precisa de uma jornada que inclui planejamento, escolhas, compromissos. A jornada humana para a compreensão da existência também pede planejamento, escolhas, compromissos. Por exemplo, lá em Kierkegaard, a ideia da vertigem se refere à sensação de incerteza e ansiedade que surge quando a gente tenta compreender o significado da existência antes da escolha, quando nós nos damos conta da liberdade. É como se fosse o medo de construir uma coisa sem saber qual é o projeto correto, se a gente vai saber seguir ele ou não. Ou sem ter uma visão clara de onde se quer chegar com esse projeto. Kierkegaard acreditava que existem três estágios nessa jornada de construção humana. O estágio estético, o estágio ético e o estágio religioso. Vamos imaginar que cada um desses estágios representa uma fase da construção da casa. Desde o planejamento até a conclusão. No estágio estético, o indivíduo busca prazer e diversão, assim como um arquiteto que pode escolher os materiais mais luxuosos e elegantes para a sua construção. Ele também pode sonhar com uma piscina grande e também uma área gigante para festas e receber os amigos. Mas aí vem o estágio ético, estágio ético. É o momento da gente colocar a mão na massa e construir essa casa. Planejar os custos, ver a viabilidade das coisas. O indivíduo busca responsabilidade, compromisso, assim como um arquiteto precisa ser responsável pelo projeto que ele pensou para aquela casa. E as decisões também que a pessoa que vai fazer esse projeto afetam na construção. O que eu vou comprar? Qual é o preço de cada coisa? Qual que é a qualidade de cada coisa? É aí então que pode começar a entrar o estágio religioso. A casa está no acabamento e o indivíduo busca significado e propósito para tudo aquilo que ele construiu ali. É o momento em que ele precisa ter uma visão mais clara da finalidade da construção. Eu quero envelhecer aqui. Para que eu construir essa casa? Quem eu quero manter perto de mim? Já a partir do século XX, com Karl Jaspers e Martin Heidegger, o existencialismo foi melhor, assim, se formalizando como uma corrente de pensamento filosófico. E aí então a gente pode, inclusive, notar que a partir desses dois pensadores, as duas principais vertentes que passaram a construir o existencialismo, né? O ateu, que vem de Sartre, mais ou menos, e o cristão, que vem ali de Kierkegaard, eles ganham outras tintas com as divergências que esses dois outros autores também vão apresentar. Por exemplo, o Heidegger. Heidegger é um dos mais influentes filósofos existencialistas da contemporaneidade. Ele via a construção da existência humana como algo em andamento, que está sempre sendo moldada pela relação do indivíduo com o mundo, como se uma casa vivesse sempre em reforma. Ele propôs essa ideia de construção de si mesmo a partir do mundo pela noção de Dasein, ou Ser Aí. para descrever a forma como as pessoas estão constantemente conectadas com o mundo ao seu redor e como isso influencia as ações e as escolhas delas. É como se cada indivíduo fosse um prédio em construção, constantemente conectado com o mundo ao seu redor e se moldasse em relação a ele, com a paisagem, com as pessoas que passam por ali. Por exemplo, o mesmo projeto de casa não se sustenta em um terreno arenoso e num terreno rochoso. As pessoas são moldadas pelo contexto e pela interação que tem com o mundo. Assim como um prédio é moldado pela paisagem e pela arquitetura das construções ao seu redor, até mesmo pelas exigências da prefeitura, até mesmo pelas exigências da construção civil daquele lugar. Além disso, também ele fala que a gente é ser para a morte. Ou seja, é como se a morte fosse o fim da nossa vida e, nesse caso, da nossa construção. O término da obra, né? É por causa dela que a casa existe. A consciência da morte é que dá sentido à nossa vida, porque nos faz lembrar que a gente precisa aproveitar ao máximo o tempo que temos para construir algo significativo, porque vai chegar o momento que a gente vai ter que terminar isso. É como se a morte fosse a inspeção final que verifica se o prédio construído é sólido, ele é durável, ele está dentro da lei ou não. Já na filosofia cristã de Karl Jaspers, a existência do indivíduo humano se encontra dividida em dois tipos. O que ele chama de Dasein, o mesmo termo ali do Heidegger, mas não significa a mesma coisa, e de existência. O Dasein, para Jaspers, se refere ao ser empírico, ao ser como ele é. E a existência se refere à nossa existência social, às nossas possibilidades, uma existência como um poder ser. Existência é a busca pela autenticidade e pelo significado na vida, que é um aspecto essencial da existência humana. É como se a existência fosse o momento em que o arquiteto planeja o prédio e toma decisões sobre como ele vai ser construído, sabendo o que ele pode, o que ele não pode fazer, quais são as potencialidades de aproveitar esse terreno, os materiais. E, nesse caso, o prédio é um templo. Tá, é a questão religiosa aqui. A teoria existencialista de Karl Jaspers pode ser comparada à construção de um templo, de uma igreja, que também precisa de planejamento, escolhas e compromissos para ser erguida, mas porque vai receber a voz de Deus, porque vai ser também ali um testemunho da existência dele. Jaspers acreditava que o indivíduo deve alcançar a existência, uma existência autêntica e significativa, através dessa fé em Deus. A fé é como o alicerce da igreja, porque dá sustentação, dá estabilidade a essa nossa jornada aqui na Terra, né? Já o Dasein, ou o ser aí, para Jaspers, é a percepção do indivíduo de sua própria existência. Eu tô aqui. Assim como as paredes da igreja simbolizam a estrutura física da jornada humana, mas pode ser que esse Dasein não signifique nada. Pode ser que exista uma igreja em que não haja nenhum culto nela. Ao longo da jornada, o indivíduo deve enfrentar, então, essas escolhas, esses desafios, assim como um engenheiro, que deve lidar com os obstáculos na construção de uma igreja, com as exigências que tem esse projeto. No entanto, a fé em Deus fornece direção, esperança, assim como o projeto arquitetônico da igreja dá direção e propósito para essa construção. É claro que aqui eu poderia trazer outros filósofos, né? O Camus, a Simone de Beauvoir, o Gabriel Marcel, o Merleau-Ponty, e tantos outros, mas eu não consigo, num vídeo tão curto, trabalhar esses pensadores. Aqui eu quis balizar o que é o existencialismo pelas suas duas principais correntes, dando a você a condição agora de entender esse termo, de não ficar repetindo ele a torto e a direito, e também de introduzir a compreensão dele em outros pensadores. Obrigado por me acompanhar até aqui. Aqui no final, outros dois vídeos para continuar compreendendo e pensando a existência. Não se esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado e tchau! Tchau!